Pato Branco conta com três trevos de acesso principais à área urbana da cidade. O trevo do Patinho, na Zona Norte, o trevo da Catane, na Zona Oeste, e o trevo da Patrolinha, na Zona Sul. Ocorre que, além da qualidade da malha viária para chegar à cidade, os três acessos têm problemas sérios bem conhecidos da população. Entre eles, o estrangulamento de tráfego, gerando engarrafamentos em horários de rush e irritação aos usuários que usam os acessos para chegar ou sair da cidade. Empresários reunidos na Associação Empresarial de Pato Branco voltaram a defender a necessidade de reformas nos trevos e o início das obras na PR-280. Leonardo Dorneri Santos atua no mercado regional como empresário e as reclamações são diárias. O que nos preocupou nos últimos meses foi principalmente ouvir de consumidores de outros municípios que não estão vindo a Pato Branco devido às estradas, devido à dificuldade de chegar a Pato Branco. A gente tem um assunto bem antigo que é a BR-280, que está no embrólio, um monte de informações, mas nunca acontece a obra, mas a gente tem outros acessos a Pato Branco que não estão permitindo que as pessoas cheguem até Pato Branco para comprar no nosso comércio. O NERJ, Núcleo do Empreendedor Jovem da Associação Empresarial de Pato Branco, destaca que a questão está diretamente ligada ao desenvolvimento socioeconômico, não apenas do município, mas de todo o sudoeste. O comércio é muito impactado com isso. Há muitas pessoas que não vêm a Pato Branco fazer compras devido a essa dificuldade do acesso. E também a gente quer entender a questão da PR-280, que faz tempo que já foi licitada, já é para começar os trabalhos e até agora não foi iniciado. Então a gente quer que tenha a melhora das estradas para que o município também seja melhorado dentro dessa questão da infraestrutura.